Ajeitou para o outro lado, corte para o meio, na perna canhota, vai levar, passou pela marcação, bateu para o GOOOOOOOL! 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 Da Itapirense! Ailton, camisa número 2! Vai se mandando o Ailton, vai ganhando o campo ali pelo lado direito, jogador número 5, faz um break marcado de perto pelo Romarinho, vai deixando o Romarinho na saudade, cruzou para trás, vamos ver quem chega, na batida do GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Recebeu ali o Ailton, pode bater no Ailton, ele bate cruzado, a chance do gol, passou, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Subida pelo setor direito, Ailton bate cruzado! A bola enfiada do Ailton lá na esquerda, recebeu o Erivan! Caneta azul do Ailton para cima do marcador! GOOOOOOOL! 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 Vai partir pra cima da marcação do Ailton, melhor no lance de O Ailton! Eu sou para o YouTube. Boa, boa. Já abre ali do outro lado para o Ailton. Já olhou, vai fazer o lançamento ali na ponta de novo para o Leonardo. Levanta a cabeça, boa passagem do Ailton. Vai pintar o cruzamento, a bola vai para a grande área, viajou. Bola com o Ailton. Está no Manamano. Colocou na frente na velocidade. Olha aí, Tapire se avançando. Pode ser o gol de empate, linha de fundo. Cruzamento, spot da marcação. Ailton ganhou dele. Levanta lá por cima, Ailton. Fez o lançamento aqui para o Emerson. Vem aí a Itapirense. Lançamento lá por cima com o Ailton. Domina na ponta direita. Olha para a grande área. Fez o cruzamento. Quem é que sobe o toque de cabeça? Ficou. Vamos. Ficou. 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 Se inscreva no canal. Saiu Ailton. Já chega aqui no Ailton. Saiu Camisa 2. Saiu Camisa 2. Saiu Camisa 2. Saiu Camisa 2.